salve salve viajantes tudo bem meus amigos bom dia boa tarde boa noite estamos começando mais um vídeo bom bonito e de graça é claro aqui para o nosso canal um guassuano viajante hoje quinta ou quinta nada quarta-feira dia 20 de março de dois mil e 24 agora são nove horas com mais sete minutinhos temperatura 27 graus nós estamos mais uma vez passeando aqui naquela voltinha matinal aqui pela nossa querida cidade de mojiguassu e você carona aqui com o guassuano quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal para você que acompanha que gosta aqui dos conteúdos meus muito obrigado pedi para você lógico não esquecer né do seu like do seu joinha isso é muito importante aqui para o canal pessoal você fazendo isso você vai estar ajudando e incentivando o guassuano a prosseguir produzindo conteúdos para vocês e você que chegou agora e não é inscrito no canal tá vendo aí o vídeo do guassuano pela primeira vez quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal não paga nada é de graça e você é muito bem vindo aqui no canal o guassuano viajante sol brilhando forte né mais um dia quarta-feira já estamos aí no meio da semana ontem o tempo formou de novo relampiou ventou e não choveu pelo menos aqui em mojiguassu gente como tá difícil para cair chuva aqui em mojiguassu nesse ano de dois mil e vinte e quatro ontem eu tava lá no aniversário do meu cunhado falei para vocês né que ontem foi o aniversário do meu cunhado gerson fizemos uma festinha conversando com os meus sobrinhos meu pai meus irmãos falei olha acho que que tá mais fácil a gente comprar uma chuva na chupi porque chuva no céu tá difícil cair sei o que acontece chove na região toda mas aqui no jguaçu nem sinal da esperada chuva hoje mais uma vez tem previsão chover né quem sabe hoje ela aparece vamos torcer mas o importante que estamos vivos né mais um dia de vinda que deus nos dá estamos com saúde trabalhando isso é importante né pessoal tem gente que reclama de tantas coisas e esquece de agradecer de acordar e tá vivo com saúde eu sei que tem muita gente passando por momentos difíceis dificuldades alguns com problemas de saúde outros com problemas financeiro familiar enfim um monte de coisa mas eu acho que é melhor a gente agradecer né ser grato a deus nos dá mais um dia de vida a gente saber que tá com saúde estamos trabalhando agradecer eu acho que atrai coisas melhores porque reclamar não vai resolver então vamos ser grato pela mínima coisa às vezes a gente às vezes não isso é rotineiro a gente acorda já tá naquele meio que no automático né acorda já se prepara toma café e sai para trabalhar e esquece de olhar para o céu e falar obrigado senhor mais um dia de vida é um milagre né gente é o primeiro milagre do dia que a gente recebe é você acordar tô vivo glória a deus a gente tem que ser um pouquinho mais grato a deus e agradecer pelas mínimas coisas é você por mais que o seu café da manhã seja só um pãozinho com manteiga e café é motivo de agradecer tem gente que tem mesa farta mas tem gente que não tem o que vai se fazer a vida é assim então a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas também não é só uma palavrinha de reflexão aí galera então entramos aqui no jardim bela vista vamos passar uma voltinha aqui pela cidade eu tô indo lá no parque cidade nova e vou levar vocês comigo até lá vamos de carona aí quero agradecer a todos vocês pelo carinho pela atenção gente os comentários de ontem eu não consegui ler ainda e nem responder eu vi lá tem vários comentários mas ontem eu cheguei no trabalho deu tempo só de tomar um banho mudar de roupa enfim e fui lá pra casa da minha irmã aniversário lá do meu cunhado é cheguei em casa um pouco tarde cansado então eu não tive tempo eu vou ler os comentários hoje e responder hoje tá mas de antemão já quero agradecer vocês pelo carinho pela atenção pelos comentários aí que vocês deixam aí no vídeo pra mim isso é um combustível né para que eu continue e eu gosto de fazer isso aqui gente como eu gosto de ligar a câmera aqui e sair andando para a cidade vai ter uma cidade um destino novo aqui no canal uma cidade nova que eu ainda não gravei lá dia 6 de abril tá aguardem aí que eu vou precisar fazer uma viagem aqui a trabalho e vou aproveitar lógico vou perder a oportunidade né vou levar vocês comigo tá bom enquanto isso nós vamos rodando aqui para o Mojiguassu e pela nossa região e como a semana passa rápido não gente segunda-feira foi anteontem já já estamos na quarta passou muito rápido não demora a gente já vamos lá está aí no final de semana de novo eu vou dar uma pausa nas gravações é a partir do dia 8 que eu vou sair de férias e aí eu vou gravar menos que agora eu tô gravando quase que todos os dias né aí eu vou estar de férias para descansar um pouco quero desligar um pouco para poder descansar aproveitar meu meus 12 dias de férias não vou falar que eu não vou gravar nada né porque eu não aguento eu pego olha vou falar uma coisa para vocês eu pego o carro para sair primeira coisa que me vem na cabeça eu vou ligar a câmera vou gravar mas aí tem dias que eu tô com a família no carro né aí hoje não vai mas eu gosto saímos aqui no cruzamento com avenida dos trabalhadores bem ao lado aqui do supermercado rofato vamos em frente tô indo fazer as manutenções do carro pessoal hoje preciso trocar o óleo e também fazer rodízio dos pneus aí aproveitar essa manhã que eu tô meio tranquilo vou tentar fazer esses dois serviços no carro agora de manhã se não der tempo de fazer tudo agora de manhã faço um agora e o outro à tarde mas eu tenho que fazer porque amanhã eu já tenho viagem semana que vem eu tenho três viagens já agendadas o carro precisa tá em ordem né gasolina aqui nesse posto tá cinco reais e nove centavos etanol três e nove preço tá bom vou fazer um giro aqui eu passo a próxima prefeitura de manjiguassu mostrar pra vocês aqui essa região que é sempre ruim de conseguir vaga para estacionar a prefeitura esse prédio redondo preto aí pessoal essa região aqui ó tem a prefeitura tem foro tem vários cartórios aqui é um local que toda vez que precisa vir aqui você tem que dar algumas voltas aqui para conseguir uma vaga para deixar o seu veículo porque é sempre cheio aqui aqui é um local bem alto que é conhecido conhecido não o nome do bairro aqui é chácara do ouro não pode passar aqui pessoal mas vou dar uma passadinha aqui ó por onde o nosso prefeito aqui é a câmara municipal galera ó câmara municipal a entrada do as autoridades do prefeito é por esse todo cinza aí ó do lado esquerdo ó por aí que eles entram e a entrada do público é lá do outro lado dá para ver que é uma região bem alta aqui ó antigamente aqui era uma fazenda olha para você ver como é difícil estacionar aqui olha não consegue uma vaga ó é sempre cheio de carro aqui difícil mas prefeitura não é o nosso destino de hoje nosso destino é lá no parque cidade nova então vamos para lá teve um inscrito que me perguntou é ele falou que tem vontade de trabalhar de motorista como eu se eu aconselharia o que que eu falaria para ele eu falei para ele que não é um serviço ruim no meu caso pessoal eu trabalho limpo trabalho não trabalho com caminhão pesado tem que carregar descarregar carga eu na verdade eu nunca trabalhei com isso então eu não vou saber dizer eu sempre trabalhei com transporte executivo desde quando eu comecei a trabalhar de motorista eu comecei fazendo transporte executivo tipo motorista particular eu sempre trabalhei limpo com carro novo no ar condicionado é o que eu posso dizer aqui do meu trabalho é um trabalho bom hoje por exemplo hoje não já tem seis anos e pouco eu trabalho de segunda a sexta esporadicamente aí algum sábado mas é raro então eu trabalho de segunda a sexta das oito às cinco eu posso dizer que o meu trabalho é bom mas problema do do motorista aqui no Brasil é mal remunerado né eu não posso falar para vocês que eu ganho mal aqui graças a Deus eu estou numa empresa boa que reconhece que eu trabalho então mas eu sei que por aí infelizmente aqui no nosso país no Brasil motorista não tem o valor que deveria ter porque é um serviço de extrema responsabilidade né e a maioria dos trabalhos por aí de motorista você vai trabalhar final de semana de noite de madrugada eu tenho meu primo tatu ele trabalha na aviação cometa motorista da aviação cometa é trabalha muito gente trabalha de madrugada sábado é domingo não tem dia lá tem o dia da sua folga forando isso você trabalha todos os dias porque ônibus não para todo mundo viaja final de semana né então é um trabalho um pouco mais sacrificado mas não é ruim não é um serviço de muita responsabilidade como eu falei para quem gosta quem não gosta de rotina de estar todo dia fazendo a mesma coisa no mesmo lugar no mesmo horário é isso aqui é uma vida boa eu não tenho rotina cada dia estou num lugar diferente mas se a profissão de motorista fosse um pouquinho melhor valorizado seria perfeito mas você ainda consegue aí alguns trabalhos e você tem uma boa remuneração eu tenho semanas que eu trabalho muito tem semanas que está mais devagar essa semana por exemplo até de segunda terça e hoje está tranquilo vão sair da cidade segunda-feira eu fui embora era três horas da tarde ontem eu fui embora era quatro e meia porque que eles me liberam mais cedo eles não pagam hora extra aqui antes da pandemia pagava após pandemia virou banco de hora então eu terminei a minha tarefa do dia digamos assim eles já me liberam pode ir embora porque eles fazem isso o dia que é preciso eu ficar um pouquinho até mais tarde já está pago e se eu não precisar ficar está pago do mesmo jeito eles não vão me cobrar essa hora lá na frente entendeu é um acordo que eu tenho aqui na empresa é lógico que as horas extras se você receber dinheiro ajuda né mas eles com a pandemia em 2020 chamaram todos os funcionários e falaram olha a partir de hoje a gente não vai ter mais como pagar hora extra vai ser banco de horas quem concordar continua quem não concordar infelizmente nós vamos encerrar o seu trabalho por aqui aí eu pensei ah não eu vou continuar é bom descansar também nem sair mais cedo não é ruim não pessoal estamos aqui mais uma vez na avenida dos bandeirantes porque eu estou indo para o parque cidade nova e o caminho quem vem do centro da cidade é esse e nós vamos encerrando esse vídeo por aqui tá bom espero que você goste se você gostar compartilha comenta curte fica mais esse vídeo para a conta fica aqui meu muito obrigado meu abraço fica aqui o desejo que você tem aí uma quarta-feira abençoada e nós nos vemos no nosso próximo encontro pessoal tenham todos aí uma excelente quarta-feira que Deus possa abençoar vocês aí de forma extraordinária e nós nos vemos no nosso próximo vídeo tá bom pessoal forte abraço a todos fui